Exclusivo, Maíra Cardi fala sobre ódio na internet. Pois é, a esposa de Arthur Aguiar revelou como reagem às críticas nesse mundo sem regras, sem educação, às vezes até demais, né? Encontramos com Maíra Cardi numa palestra espiritual em São Paulo. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito bacana, né? Onde todas as pessoas depois da pandemia, que ainda não estavam conectadas com Deus, agora estão, né? Entenderam a necessidade, a importância que tem na nossa vida de equilibrar a nossa energia, de dar paz no nosso coração. Acho que o mundo está precisando de paz. A internet também está muito ácida, as pessoas também estão muito ácidas. Então, quanto mais a gente puder falar de amor, de trazer paz, é sempre muito bom. O Brasil acompanha o seu nome muitas vezes aí com notícias, seja ele com haters falando super mal, seja falando super bem. Como que você lida com isso no seu dia a dia? Muito bem, até mesmo porque eu estou há muitos anos na mídia, de modo geral. Eu comecei com 19 anos, eu estou com quase 40, então nada melhor que a experiência. Então, é impossível, principalmente para a galera que está começando agora na internet, que isso abala muito. Isso, de fato, é muito preocupante. Muita gente tira a própria vida por conta de comentários. Então, uma coisa que eu sempre falo, é impossível agradar todo mundo. Você acha que isso hoje pode atrapalhar também, hoje ou até mesmo futuramente, o crescimento da Sofia? Eu acho que vai afetar a geração toda, né? Infelizmente, está sendo afetada a geração toda pela internet, mas eu acho que tudo que vai para o over, tudo que vai muito para o fundo do poço, tende a subir. Então, acho que estamos passando por esse momento onde, de fato, estamos indo todos para o fundo do poço, porque essa nova geração da Sofia, de todas essas pequenas crianças, eles vêm para mudar o mundo, se Deus quiser. Maíra, você teve agora algumas mudanças, estava também viajando, pretende mesmo mudar de país, sair do Brasil? Meu filho vai morar na Califórnia, eu morei lá durante oito anos, né? Mas tão cedo, eu acredito que eu não vá, por conta do trabalho, de algumas coisas, eu, Maíra, né? Mas meu filho vai e aí eu vou ficar no indo e voltando, né? Mas fixa, fixa não. E o maridão, casamento, como está? Tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Está em Brasília, está trabalhando.